Boa noite, povo de Deus! Que noite maravilhosa, sexta-feira, hein? E hoje a gente vai estar conversando com a Blu de Melo. Mas antes disso, eu queria dar uma boa notícia pra vocês aqui, que é o seguinte. O evento raiz, evento raiz de Pela Dourada, Goldstone, a Shangri-La do motociclismo, vai voltar, vai voltar com aquela velha guarda, com o pessoal que começou lá no princípio, lá construindo aquele evento, depois eles saíram, né? E o ex-combatente lá que vai estar na cabeça daquilo lá, vai estar o Breno Mota, vai estar o pessoal lá do motoclube, esqueci o nome, da Peruna, né? Não sei onde é que eles são, não. Gente, ó, fiquei muito satisfeito de saber que mais um evento tradicional, antigo, vai voltar, né? E isso daí é muito legal pra gente, porque é importante a gente manter a tradição no motociclismo, né? Por outro lado, tô muito triste porque o Tubarões Biker Fest em julho foi cancelado, por causa da pandemia, né? E o André, o André também vai participar. André do Calangos do Asfalto, agora eu lembrei, lembrei. Eu tô falando velho, eu esqueço, né? Ai, meu Deus do céu, que maravilha, né? Então vai ter lá Goldstone, Pela Dourada, um dos eventos mais queridos aí do Brasil, né? Uma boa notícia e a má notícia é essa, né? Que infelizmente pela pandemia, em julho agora, não haverá o evento de Cabo Frio, Tubarões, Biker Fest, que eu ia fazer parte lá da, fazer a cobertura, divulgação do evento, né? Mas, Deus sabe todas as coisas. Espero que ano que vem a gente esteja junto e fazendo o evento aí com uma qualidade, um respeito do motociclismo, e o dobro, né? Duas vezes melhor do que foi esperado pra esse ano, né? Então, com certeza vai correr tudo bem. Gente, deixa eu ver aqui se a Blue de Melri já chegou. Eu não sei como é que tá o nome, se é Blue de Melri, se é Mariana. Melri, 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 Blue de Melri. Ah, Mariana Ramalho. Mariana Ramalho já está na área. E nós vamos bater o papo com ela, tá? Tô tremendo, cara, tô tremendo. Ó, ó o medo, ó o medo. Ai, caramba, que responsabilidade. Que incrível estar. Boa noite. Boa noite, Mariana. Olha, eu vou te contar, hein? Que live foi aquela ontem? Ai, nem me fala, Roberto. Que nervoso. Olha, gente. Porque, assim, como... Boa noite, gente. Eu sou a Mariana. Todo mundo me conhece como o Mari, da banda Blood Mary. Eu sou vocalista da banda Blood Mary. E, assim, a banda começou oito anos atrás e a base musical da banda sempre foi o Rockabilly, né? Então, hoje a gente trouxe um pouquinho de mudanças, mas manteve a raiz. Por mais que a gente toque músicas atuais, a gente faz as versões com a raiz de Rockabilly. E ontem a gente fez uma live puramente Rockabilly com todas as músicas do passado. Então, assim, além do coração estar saindo pela boca, pela emoção de estar podendo voltar a 2013, 2014, que era uma época muito gostosa, que a gente tocava só essas músicas, né? E relembrar os arranjos que a gente fazia. A gente teve que se adaptar em função de tudo que a gente está vivendo e ter que ajustar porque a gente não tinha banda, né? A gente teve que fazer meio que gravado. Então, mas foi... Nossa, foi muito bacana. A repercussão foi muito boa. Os comentários, assim, nossa, a galera deu muito, muito apoio. E os apoiadores, você como apoiador, todo mundo que deu esse apoio pra gente, foi gostoso demais, prazeroso demais. E eu fiquei... Ui, não consegui dormir. Agora, você viu, como é que pra fazer, pra produzir, né? Um vídeo caseiro, né? Uma coisa simples, né? Pra eu produzir isso daqui, eu tenho que pentear meu cabelo, eu tenho que preparar a câmera, acertar, ver se a internet tá boa. Tem que fazer uma coisa. Imagina, né? Um evento de motociclístico, né? Que o motociclístico faz com muito amor e sem dinheiro, né? Como é que consegue fazer com tudo, né? É um milagre. É com muita luta. É, a gente sabe que é com muita luta, é com muita ajuda. A gente fica, como artistas que participam, né? A gente fica ciente de que também há muitas cidades, né? Muitos eventos motociclistas têm o apoio da cidade. E isso é essencial pra que a coisa aconteça, né? Inicialmente. Ou então eles contam com muita gente apoiando por trás. Ou financeiramente, ou na camaradagem pra ajudar. E os espaços também que eles abrem pras pessoas venderem, né? Produtos venderem também ajuda muito. E eu tenho certeza que pela vivência que a gente tem como artista, do contato que a gente tem com os eventos de motociclismo, é com muito suor. Não é fácil, não. A gente sabe que é muita ralação pra conseguir realizar esses eventos. E graças a Deus, eles conseguem. A gente tá torcendo que esse ano ainda aconteçam muitos, né? Porque, por conta do que a gente tá vivendo, vários eventos foram cancelados. A gente ia participar de dois esse ano e foram cancelados. Porque não pode ter aglomeração, né? Então, vamos esperar aí pra ver se a partir de julho tem alguma mudança. E aí a gente consiga que os eventos voltem a acontecer de um tamanho com certeza menor. Não vai ser do padrão normal que tem todos os anos. mas eu acredito que seja possível realizar de uma forma pequena, mas que se realize, né? É verdade, é certa. Olha só, eu queria conversar agora um pouquinho sobre a banda, a estrutura da banda, o nascimento da banda. A banda nasceu em 2012. Isso, isso, exatamente. Uma banda de oito anos. Uma banda, provavelmente, nova ainda, né? É. Que antes que você fale qualquer coisa, eu falei pra você que eu sou super fã da banda. E por que eu sou super fã da banda? Quero que vocês explicarem isso. Porque até para os nossos ouvintes aí, nossos telespectadores, ou o Instagram espectadores, né? Eles... Agora, tudo é virtual, né? Tá uma loucura agora. Eu quero falar pra você, pra todo mundo escutar isso, que é muito importante. Eu admirei, eu não me lembro qual foi a primeira vez que eu vi o show de vocês, mas o que eu admirei muito na banda de vocês foi coisas que eu falo pra todas as bandas. Vocês querem crescer, querem ficar famosos, tem que ensaiar, tem que cantar direitinho, tem que cantar bonitinho, tem que ter um bom repertório? Tem. Mas isso não é importante. Por quê? A pessoa que está lá no chão, assistindo, tomando cerveja, ela não tem de música, né? Então, ela não está preocupada se você desafinou, ela não está preocupada se o teclado errou, se o seu trombone errou, se o fio olhido errou. Ele não sabe nada disso. O que ele quer? Ele quer um visual bonito, e vocês fazem isso, que é uma roupa maravilhosa, no estilo retrô, espetacular. Eu admiro muito esse trabalho de vocês. deve ter custado uma nota para comprar aquela roupa para todo mundo, esse cara, para mandar fazer e tal. Investimento, investimento. Outra coisa é o seguinte, é a estrutura da banda, como se fosse uma orquestra. Então, eu falo para as bandas, invista mais em músico, coloque mais gente, coloque mais instrumentos, bota uma percussão, bota um teclado, faz alguma coisa para melhorar. Eu, por exemplo, não gosto de samba, não gosto de pagode, não gosto de nada disso. E sempre sinto o Zeca Paguadinho e quando eu passo em algum lugar na televisão e está tendo o show dele, eu paro para assistir. Mas nem para assistir, para escutar a música dele, não é para ver, é para ver a estrutura da orquestra do Zeca Paguadinho. Você já viu que espetáculo lá? Já vi, já vi, eu gosto muito. Oi? Eu já vi, eu gosto muito dele, admiro muito ele. Eu não gosto, eu gosto dele, eu não gosto da música dele. É, a pessoa, eu gosto, eu admiro a pessoa, exatamente. Eu acho até um cara muito bacana, mas eu não gosto da música. Então, toda essa estrutura, que é roupa, que é a própria música retrô, que é rocabili, rocabili, né? Como é que é? Rocabili, que se fala, né? Rocabili. É rocabili, rocabili ou é rocabili? É rocabili. Rocabili. É rocabili. Isso. Rocabili. É rocabili. Isso. Aproveita, explica para o pessoal, onde é que nasceu esse nome, qual foi o ano que começou isso. Eu sei que foi em 1950, né? Não sei se você guarda aquele de cabeça, isso. Mas conta para o pessoal. 1952. Foi em 1952. É porque o pessoal, só sabe rock, rock, rock. Dá uma explicada para o pessoal aí. Então, vamos lá. O som, né? Ele vem, é uma pegada meio blues, é uma mistura do blues com country, né? Que eles, que tinha a música dos negros, que era o blues, o jazz intermediário dos brancos, e tinha o country do oeste dos Estados Unidos. E aí, dessa mistura, surgiu o Rocabili em 1900, se eu não me engano, foi final de 40 e início de 50, né? Veio muito com Elvis. Quem trouxe essa força, na realidade, foi o Elvis. Mundialmente, né? Quem trouxe essa força foi o Elvis. E aí, é uma música, é um rock diferente, não é aquele rock pesado, é um rock gostoso de se dançar, né? E influenciou muito a nossa banda, porque, como eu disse, isso vem do meu marido, meu marido sempre curtiu muito esse som, ele tem as influências musicais dele, eu não conhecia ainda, fui conhecer com o meu marido, porque a minha influência musical é mais pop, e mesmo só conhecendo, ouvindo, é um som apaixonante, é um som muito gostoso, é um som diferenciado, é gostoso de dançar, realmente, é um rock que você dança, então isso é muito bom, né? E aí, em 2012, surgiu essa ideia de fazer uma banda com esse som diferenciado, e ele teve algumas pessoas pontuais que ele gostaria de chamar na época para a banda, nós fizemos uma viagem para um evento de rockabilly chamado Viva Las Vegas, e o evento, ele é transformador, porque esse evento, ele acontece dentro de um hotel em Las Vegas, eles pegam um hotel maior que o Barra Shopping, e transformam, são quatro dias de evento, na época, acho que inicialmente foram cinco, hoje são quatro dias, é quinta, sexta, sábado e domingo, no qual você faz uma viagem no tempo, os carros, eles, sábados e domingos no estacionamento do hotel, ficam os carros expostos, tem exposição de carros, e só entra carro até 1959, para épocas anteriores, 1920, 1910, 1959, depois disso não participa, então assim, as pessoas se vestem, é como eu te falei, realmente é uma viagem no tempo, você se transporta para uma época que era gostosa de se viver, eu acredito, pelo que eu escuto, por conta de como eu me visto, e como as pessoas de idade me abordam, falando sobre, que eu até, alguém me perguntou, você teve algum momento marcante, cantando, e eu falei assim, eu tive que uma pessoa falou para mim que, eu trouxe ele para uma época que ele achou um senhor de 80 anos, que ele falou assim, gente, eu achei que eu nunca mais fosse ver o MapNap na minha frente, e eu estou vendo isso com você, muito obrigada, você me fez voltar no tempo, muito gostoso isso, e essa sensação que a gente tem nesse evento, e aí a gente viu as bandas tocando, os carros, as roupas, as rádios, as apresentações, foi levando a gente em uma outra ideia de visão de banda, e aí ele falou assim, vou fazer uma banda, e na época a gente começou com, nós éramos cinco, era guitarra, bateria, baixo, trompete, e voz, em 2012, a banda começou assim, e a gente começou realmente ensaiando, como você falou, que a gente ensaia muito, nós conversamos, e por a gente ter feito essa viagem, nós pontuamos a necessidade de ter esse diferencial de roupa, porque, como a gente constantemente repete, a imagem chega antes do som, então assim, nós conquistamos muitas coisas como banda pela imagem, o primeiro clipe que a banda ganhou na realidade, que o Fábio Comar que deu pra gente de presente um clipe, em 2013, que foi uma música da Eta James, foi graças ao nosso visual, ele passou, viu, viu uma pin-up, viu um baixo acústico de 1,80m, viu os meninos com a calça jeans dobrada com aqueles creepers no pé, a camisa bowling, a boina, e falou, ih, tá acontecendo uma coisa diferente ali, parou, assistiu o show, se apaixonou, o cara é produtor, ele trabalha com isso, hoje ele mora no Texas, então assim, ele virou, gente, eu quero dar um clipe de presente pra vocês, porque não tem isso hoje em dia, isso é muito diferente, e aí a gente falou, cara, é essa pegada que a gente tem que manter, vamos seguir essa linha, e aí nós paramos, acho que foi em 2013, estamos precisando de um teclado, porque o som tá exigindo isso, o público, você vê que tá fazendo falta, então, em 2013, a gente botou o teclado, e aí, acho que o sax vai ficar legal, vamos botar um sax, porque vai somar no som, vai dar aquela diferença, aí entrou o sax, aí, o nosso trompetista teve que sair da banda, infelizmente, então a gente falou, como é que a gente vai fazer agora de diferente, vamos botar um violino, aí a gente botou o violino, então assim, tudo foi crescendo conforme a gente foi entendendo o mercado, foi entendendo o que que o público pedia, né, que é o mercado, e ao mesmo tempo, não perdendo essa raiz, rockabilly, como a gente conversou, que é a diferença de levada de bateria, é uma diferença no timbre da guitarra, que, como a gente fala, pra quem tá assistindo, não percebe, não tem essa percepção, a pessoa que tá assistindo, ela tem a percepção geral da coisa, de que o som é legal, que a música é um rock, mas ele é dançante, é mais gostoso, ou que remete ele a uma época que não existe mais, mas pra gente, esse diferencial de guitarra, ser acústica e não ser a guitarra elétrica, né, a questão do baixo, ser o baixo acústico e não o baixo elétrico, a bateria, a levada da bateria, essas diferenças fazem com que a gente mantenha a raiz musical, que é o que a gente tava falando, que é o rockabilly, pra não perder esse senso de não perder essa cultura, né, porque a questão retrô, a questão vintage, que faz parte do rockabilly, é uma cultura, né, como a gente diz, é um modo de viver, não é só o meu olho do gatinho e no mercado de olho de gatinho, né, é o cabelo arrumado, é o cara tá de bowling e tá com a boina, o creeper, que é diferente, as pessoas até olham estranho pra gente na rua, porque não entendem a diferença da vestimenta, né, mas é uma cultura, então assim, manter isso na música é pra gente, é o nosso diferencial e é o que faz que as pessoas vejam a imagem e depois quando o som chega, hum, entendi, agora eu tô entendendo a imagem graças também à chegada do som, então isso é muito bacana, né, e aí é assim que a banda foi se transformando, a gente, como eu falei, começou em 2012, foi evoluindo no movimento de quantidade de músicos conforme a necessidade do som, foi ganhando espaço e, mas mantendo o rock pra não perder essa raiz gostosa que a gente tem dentro da gente, né. Legal, por isso que eu sou fã de vocês, agora vem cá, eu entendi, vê se eu entendi isso que você falou, vocês da banda todos, ou só você, só sua mãe, andam na rua normalmente com roupas retrô? Andamos. Não é assim, lógico, eu não saio, né, eu não saio, eu não saio na rua de topete, maquiagem, né, mas assim, o detalhe tem que ter, que é, seja na camisa bowling, seja na boina, seja no sapato diferente, eu, os meus vestidos são rodados, eu tenho a minha calça jeans, ela é cintura alta, ela é diferenciada, não é calça jeans normal, eu achei engraçado, né, que quando a gente vai em eventos, aí, eu, lógico, eu boto mais maquiagem, eu boto topete, e aí as pessoas me encontram na rua assim, e falam assim, vai ter show hoje? Me fala onde que vai ter show? Eu falo, não, gente, hoje não tem show não. Ué, mas você tá assim por quê? Porque eu acordei assim, vocês não sabem que eu acordo assim, toda. É igual a Elf, que maravilha, lembra? Elf, que maravilha. Ela tava aqui, naquela forma, e ela dava beijo, todo mundo, ô, meu querido, meu amor, e tal, era uma forma dela, a vida toda. Mas é gostoso, e pra você, é, mostrar, demonstrar o seu apoio na cultura, e você firmar, é, na sua vida, essa cultura, tem que ter, né, tem que ter um, alguma coisa, que mostre que, porque senão, é, é muito fácil, tem muita gente que, eu já ouvi, quem não me conhece, e, foi num show, falaram assim, ah, é aquela banda fantasiada. Não, a gente não, a gente não se fantasia, até porque, seria muito fácil, pro público perceber, que isso não sou eu. Pessoal, mas mesmo, se fosse uma fantasia, não teria problema nenhum. Não. É igual, a banda Kiss, por exemplo, esse fantasia, qual o problema? Não vou me dar pesado na cara? Sim, com certeza, mas eu digo assim, é, o fato de eu estar vestida de pin-up, não é pra eu cantar, é porque, isso faz parte da minha vida, é, é um, lógico que, para o palco, eu exagero mais, porque eu estou no palco, né, o vestido é muito mais exagerado, a maquiagem é mais pesada, porque tem que ser vista do palco, a flor é exagerada, normalmente, são coisas no dia a dia, são mais discretos, mas assim, sou eu, isso sou eu, e as pessoas percebem isso, por conta de, como faz parte da minha vida, eu consigo transparecer essa verdade, mas quem não conhece, meio que, eu ia na minha faculdade, eu ia pra faculdade, aí as pessoas olhavam, assim, aquele tênizinho, com a calça jeans dobradinha, né, o cabelo mais altinho aqui, o pessoal me olhava, fora de bola, aí o pessoal me olhava, assim, essa garota meio estranha, aí depois, quando começa a conversar, conhece, vê que, né, mas assim, tem que, tem que levar, tem que ser, pra ser verdadeiro no palco, tem que fazer parte da nossa vida, senão você não consegue transparecer a verdade, e o público sente isso, o público percebe, o Kiss, posso, quer que eu possa falar, o que você quer, a banda Kiss, a maquiagem deles, era, foi a forma que eles acharam, de se destacar, de ser o diferencial, né, então assim, tem, tinha isso, o Elvis, por exemplo, ele usava muitos anéis, né, ele usava aquele, aquele topete no cabelo, ele só saía, do quarto dele, depois que ele estava, com todos os adereços, todos os, que faziam dele o Elvis, então assim, eu acho que é, a melhor forma, da gente transparecer a verdade, é nesse sentido, né. Sim, claro, não há dúvida, olha só, você citou aí, um senhor de 80 anos, eu me lembrei de uma coisa, quando eu era novo, a minha tia, minhas tias, elas gostavam muito, meu sogro também, eles gostavam muito, de dança de salão, a dança de salão, eu acho que ela veio desse estilo musical, não é isso? Apesar das músicas não serem todas nesse estilo. É uma boa pergunta, que eu realmente não, porque assim, no country, não sei se você já chegou a ver, eles tinham, na época, aquelas dancinhas, que você fica um do lado do outro, aí vai jogar, dois passinhos para lá, dois passinhos para cá, aí joga para frente, tinha isso, né? E aí, isso também, fez parte, do Rockabilly, porque, quando era uma música, mais puxada para isso, a galera, até hoje, quando a gente toca em alguns shows, inclusive de motoclube, a galera para, e faz as dancinhas, que é exatamente isso, fica 30... Eles chamam de dança do passinho, eles chamam de dança do passinho, quando você estiver no palco, você pode falar, olha, todo mundo vem para dança do passinho, aí todo mundo fala, tup, 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 mas é muito bacana, e também, o tipo de dança, o swing, ele é, que é no casal, joga para cima, joga para lá, que a gente vê muito em filme, em Grease, você vê, no Footloose, você vê isso, nesses filmes, que era aquela coisa, e a galera dançava isso, não era porque ia para a escola, não, era no colégio, todo mundo treinando, dançando, mas era junto, eu vou pesquisar, Roberto, eu vou pesquisar para saber a história da dança de salão, para saber como é que foi, que é interessante isso mesmo. Ah, é verdade, né? É, eu gostei, vou pesquisar. Eu queria que você falasse um pouco de alguns eventos de motociclismo, que você já participou, mas antes disso, eu queria comentar um especial, que você estava grávida, barricúbida demais, estava para nascer a qualquer momento, sua filha ou filha? Filha, filha, Maria Eduarda. Ela é retrô? Ela é, ela adora a Minnie, que tem muita bolinha. Ela adora a roupa da Minnie, porque a roupa da Minnie é cheia de bolinha, mamãe a Minnie, ela fala. bacana. E aí eu me lembro que nesse evento, acho que foi nesse evento, não tenho certeza não, mas você vai me relembrar aí, não sei se foi esse, não sei qual foi o outro também que eu tive, que o violônio, o rapaz do violino, ele desceu do palco e foi tocar no meio, não sei se foi lá, não sei qual, acho que não foi lá não. Eu acho que foi no outro evento. É, não, em motoclube é, não. Você vai lembrar disso, teve um que ele desceu do palco e foi tocar no meio de todo mundo. Qual foi? Que ele foi no meio do palco? É, ele está aqui, moço, se você souber, por favor. Ele adora conversar, não é, Marquinha? Ele adora. Chama ele para o papo. Adora, ele está lá com a Maria Eduarda, ele está lá com a Maria Eduarda. Não foi o de Veneta, não foi o... Foi qual, lembra aí? Ai, gente! Eu achei sensacional o cara do violino desceu, ficou lá tocando violino no meio de todo mundo. Quer dizer, num evento de rock and roll, de motociclino, onde nunca, praticamente, nunca se viu um violino. O cara deu um showzaço de violino no meio do corpo, que foi aplaudido de pé, de super de pé, que pere a todo mundo a tal. Não, o Natan é... Natan é um artista parte, ele não é só violinista, ele é artista, assim. Ele continua na banda, não? Não, o Natan saiu. É, a gente está assim, a quarentena está mexendo... Como está a sua formação, a formação da banda, atualmente? Atualmente, a gente está com o vocal, o teclado, a guitarra, o baixo, a bateria, é isso? Teclado, baixo, bateria, guitarra, e o vocal. É. Tá... E o contrabaixo, né? É, que é o baixo, só que é o contrabaixo, né? A gente... A quarentena, ela dificulta muito para músico, né? Porque... Deixa eu só tentar tirar, que eu acho que... O que houve? A internet está dando uma travadinha, hein? Bota na internet de ontem, que a internet de ontem estava boa. O de Veneda está falando que foi no evento dele, sim. Mariana dá uma travada aí. É, eu estou tentando... Voltou? Mariana, o de Veneda está falando que foi no evento dele, sim. Que o... Que o pessoal do... O... O... O que é o nome? O violino desceu. O violonista desceu. O violonista... O violonista... Travou. Travou, Travou, Travou. Oi? Ah, agora acho que voltou, né? Voltou. É, porque acho que a minha internet estava... É, minha internet estava travando, aí eu tirei e botei o do... Do celular. Eu acho que foi de Veneda, sim, porque em um ano no de Veneda, eu fui grávida, e no ano seguinte, eu fui com a Maria Eduardo. E teve um cancelo, porque você estava chovendo muito, lembra? Foi. 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 Acho que foi o ano passado. Foi do ano passado. Porque o de 2017 eu estava grávida, 2018 foi o que eu fui com a Maria Eduarda, e aí o do ano passado, em 2019, estava caindo, vários eventos foram cancelados, inclusive até aqui em Niterói, e aí ele também foi cancelado por conta da chuva. Mas... O Ezequiel está assistindo a gente, ele confirmou, ele confirmou, ele foi lá mesmo. O Ezequiel está aqui, né? Tá. E aí... Se você quiser eu fiz uma entrevista. Não, pessoas maravilhosas, né? Agora, eu queria conhecer um pouquinho, quais foram os eventos que você fez, então, de moto? O de Veneta, a gente fez o Ostre Cycle, a gente fez Maricá, a gente... Maricá, qual foi o de Maricá? Aí você vai mexer com a minha cabeça, porque eu não... Nossa, mas a gente... a Prefeitura foi o evento de Motoclube? Motoclube. Agora, qual foi o Motoclube? Eu não lembro. Você sabe que tem um evento aqui em Janeiro. É, porque eu estou... Na realidade, eu estou te falando, eventos que nós participamos em... Durante oito anos, né? Há oito anos, desde que a banda existe, a gente faz participação em Macaé, fizemos dois anos em Macaé, foi lindo demais, teve um ano em Macaé que botaram a gente num palco que era 360 graus. Eu fiquei assim... Eu lembro até hoje da emoção que foi, porque... Eram três palcos, não eram três palcos em Macaé? Acho que eram, acho que foram três palcos, sim. Eu estava lá, eu fui em todos os eventos de Macaé. Nossa, evento gigante, lindo, organização sensacional, assim, foi muito... Foi lá que eu conheci vocês, foi lá que eu conheci a banda. Foi Macaé, que eu lembrei. Foi 2015 ou 2014, eu não lembro quando que foi. A última vez que foram... A gente fez dois anos. É, a gente... Foi 2013, então. É, a gente, graças a Deus, é... Como esse tipo de... O tipo de música que a gente toca é diferente, né, do rock que a galera dos motoclubes estão acostumados por conta de ser um rock mais... Vamos dizer assim, ele é menos pesado, ele é mais pop, né, vamos colocar assim pra justificar essa diferença. Mas, a galera de moto sempre abraçou a gente, abraçou a nossa causa, porque eles têm consciência de que o som tem a ver, então, assim, olha, eu acho que a gente já nesses oito anos, se eu não exagerar, devem ter sido uns 20 eventos. bacana. Você sabe que... Eu sempre comento, né, que... Esse lance de fazer o pessoal dançar e tal é muito bacana, mas o detalhe mais importante também, além da roupa, tudo que eu falei pra você, é o repertório, né, porque o repertório é diferenciado, porque os motoclistas não aguentam, porque entram cinco, seis bandas, seis bandas e tocam a mesma música. Então, aquela música toca cinco, seis vezes no mesmo evento, sexta-feira, sábado, domingo, quinta-feira, são as mesmas músicas. Enquanto vocês entram, vocês entram com uma qualidade musical, um repertório maravilhoso, dançante, alegre, né, festivo, onde o pessoal tá lá pra quê? O cara tá lá pra assistir um espetáculo, ele vê um espetáculo, né, ele tá lá pra se divertir, pra beber, pra dançar, aí ele bebe, ele dança, ele brinca, então sai dali feliz da vida. Então, como é que o cara vai reclamar do negócio desse, né? Então, por isso que esse é o sucesso. E mais uma vez eu digo que eu estou só fã de vocês, vocês fazem diferença. Eu tava organizando um evento, tô organizando ainda que vai ter em Itaguaí, e eu não sei se vai ter, né? Acho que passou pra agosto, setembro, sei lá, nem sei, mas quando é que é? Nem quero saber. Não tô preocupado com essa área inteira. Tá cancelando tudo. É, tá sofrido. A gente tá, pra gente que trabalha com evento, tá um período meio sofrido, tudo bem, mas vida que segue porque a gente faz por amor, então tem que seguir, né? Eu não tô nem falando de data, mas esse evento lá de Itaguaí, Itacuruçá, vai ser o primeiro rock da paz, vai ter um nome bom, paz, um nome de paz nesse Brasil. Eu escolhi bandas, todas as bandas, cada banda, ou ela é cover, ou ela é tributo, ou ela vai ser obrigada a tocar no máximo duas bandas no repertório deles com músicas que não tem de nenhum dos outros. Então, por exemplo, vai ter o Cazuza, vai ter o RPM, então ninguém vai tocar Cazuza, ninguém vai tocar RPM, vai ter o Lessep, ninguém vai tocar, entendeu? Vai ter o ICC, ninguém vai tocar ICC. Então, vai ser todo, então o pessoal vai entrar da primeira música até a última e não vai ver uma música repetida no evento. Então, o pessoal tá gostando muito dessa ideia e eu acho que a ideia é assim, vocês não são cover de ninguém, vocês não são, não é? Não. Ninguém não faz cover de ninguém, mas tem o estilo para vocês, tem o estilo de vocês, agora cada um que vai imitar vocês. Quem dera, Nossa Senhora! Mas a gente, é o que você falou, o pessoal acho que abraça a Causa exatamente por isso, porque tem uma diferença no som, a gente quer exatamente ver a galera se divertir, ver a galera curtir, ver a galera dançar, a gente sabe que o fato do violino descer para ter contato com as pessoas faz uma diferença, marca, né? Porque isso meu marido falava e foi uma coisa que a gente botou muito, trabalhou muito na cabeça dos músicos da banda, porque assim, tocar, qualquer um toca, né? Qualquer pessoa que se dedique a um instrumento, ele vai tocar aquele instrumento muito bem. O diferencial é a gente tocar as pessoas, é a gente chegar no coração das pessoas. Então assim, ah, poxa, eu vi um show e eu ficaria muito feliz se o artista viesse até mim. Se for possível, a gente vai, porque a gente sabe que isso vai dar uma diferença na vida daquela pessoa e de quem estiver ao redor dela que está participando desse momento, né? Então, é com esse foco, com essa mentalidade que a gente trabalha para entreter as pessoas, que é para isso que nós estamos ali, para entreter. Aí, teve um que falou assim, pan, vocês estão no evento de motoclube e vocês tocam Lady Gaga, que é Bad Romance, né? Aí, eu falei assim, mas tem que ter um momento em que as mulheres têm que se divertir. Exatamente. Porque quando a gente toca Lady Gaga, a mulherada, toda vez que eu falo assim, gente, agora eu quero ouvir vocês, eu faço, ô, ô, ô. Eu só faço isso. A mulherada toda, ó, ô, ô, ô. Então, isso é muito gostoso. Porque, é, é, os homens estão ali, mas as mulheres também estão, elas são parceiras dos homens, Elas estão no evento porque gostam Também, porque tem mulher que não gosta Os homens também gostam Pensa-se que os homens não gostam, eles curtem também Eu fico feliz quando eu vejo os homens Cantando Olha, o motociclista Vou te falar o que é motociclista O motociclista é um cara normal Que trabalha de segunda a sexta As plantão, trabalha pra caramba Se ferra todo, muitas vezes é policial E tudo que é tipo de carreira E quando chegar na sexta-feira Ele pega a moto dele e vai pegar a estrada Ou ele quer acampar Ele quer comer churrasco Ele quer beber, ele quer se divertir Quer dançar bem E não está nem aí pra moça, se você botar lá um forró Botar um pagó, ele vai curtir da mesma maneira Porque não está ali O cara que começa a criar muito caso Esse cara é problemático Mas, normalmente Eu, por exemplo Outra coisa que eu também Eu nunca reclamei de nenhum evento sem ninguém Por quê? Porque o evento é muito difícil de fazer É muito complicado, né? Então, eu faço o evento Eu sei a dificuldade que é pra fazer um evento Quanto custa O trabalho que dá Quantas noites sem dormir A preocupação, às vezes, da prefeitura Ou de um parceiro De alguém falhar E você fica Depois receber todo mundo bem Atender todo mundo bem É uma trabalha desgraçada Agora, você acha que eu já fiz alguma vez Um evento perfeito? Não Nunca fiz Eu falha pra caramba no meu evento Sim É muito difícil Agora, quem faz o evento Não fala pra caramba no meu evento Porque ele sabe das dificuldades Que ele tem que fazer o tempo Então, ele fala assim Não, eu vou falar Não, eu vou falar Tá doido Tá bom pra caramba Né? O cara que sei lá Um arroz com feijão Que delícia Um arrozinho com feijão Vamos comer esse arroz com feijão Aqui 08500 Maravilha Tá bom o marco Chega Né? Então, olha só Eu agora queria aproveitar Mas é o seguinte Você quer falar mais alguma coisa Sobre os eventos e tal? Não Eu só queria realmente Somar no que você disse Que normalmente as pessoas Que dão pitaco, né? Vamos dizer assim De uma forma negativa Um feedback negativo Normalmente não sabem A dificuldade que é Fazer um evento E o esforço que é Não é só noite sem dormir É tempo Às vezes você O evento tá acontecendo hoje E você já tá pensando No do ano que vem Então, assim Isso tudo E as pessoas Não mensuram isso As pessoas Não visualizam isso Né? E a gente bota Eu falo como música Né? Eu tô falando da parte musical Mas você como produtor de eventos Sabe disso A gente bota o nosso sonho Nessas realizações, né? E a pessoa Quando traz algo negativo Pra falar de você Quando a pessoa Vem com uma crítica Construtiva, né? Que quer conversar Poxa, eu vi isso Por que você não faz isso? Porque crítica construtiva É quando a pessoa Comenta já trazendo Uma solução Que é a intenção De ajudar Né? E tem gente que não Tem gente que quer Falar mal mesmo, né? E... Eu falo mal A sua banda Falar mal A sua banda Tem que voltar Com o tecladista Tem que voltar Com o... Tem que voltar De descer Calma que você Não ouviu o som Ainda como é que tá, hein? Você ainda não ouviu o som A gente tá... Não, não A gente vai trabalhar Mas quanto maior Valor agregado Vai ficar melhor ainda, né? Ah, sim Com certeza É difícil Pagar mais música Poneira mais a banda O teu preço Fica mais caro Aí o pessoal Não pode pagar Não contrata É uma bola É, são... Essas coisas São as coisas Por trás, né? Que as pessoas Não... É como eu tava falando Que as pessoas Que não trabalham Com isso Não sabem Que existem Essas coisas E aí É... Não entendem Que você tá colocando O seu sonho Então quando você Vem falar De algo ruim Um feedback ruim De algo que você Botou Noites sem dormir Desgaste físico Ausência de casa Soma uma série de coisas Briga com amigos Porque você quer Realizar o negócio Do jeito que Que você idealizou Mas a coisa Não tá acontecendo Como você idealizou Você vê isso E ainda vem outras pessoas Somar Dizendo que não foi aquilo É destruidor de sonhos, né? Então, assim Normalmente quem faz isso São pessoas que não têm noção Do trabalho Do desgaste Do estresse Das noites sem dormir Da má alimentação Que a gente vivencia Toda vez que a gente tá Realizando Ou produzindo um evento Então, assim Tem que ouvir E falar assim Aham, valeu Beleza Destruidor de sonhos Segue pra próxima aí A Mega Danta dos Falcões Tá dizendo Banda sem defeitos Só musical de primeira Ah Obrigada Que bom Eu fico Olha Eu sou muito chata, né? Eu sou o tipo de pessoa Que se eu desafino Eu me roubo por dentro, né? E eu não transpareço Porque eu tô ali Pra produzir um show Pra entregar o meu melhor Pras pessoas E eu sou ser humano Então eu erro E eu desafino Mas isso me consome De uma forma Que eu fico Em casa Debatendo Debatendo comigo mesma Tentando acertar A coisa Pra não cometer O mesmo erro E na época Que eu tava grávida Tô falando uma coisa Que não tem nada a ver Mas eu vou falar mesmo assim É isso aí É isso aí Na época que eu tava grávida As pessoas não sabem Mas a criança ocupa O espaço interno Da mulher E pra você cantar Você precisa ter espaço Pro pulmão abrir Pra você conseguir puxar o ar Pra poder dar as notas Né? Ter o apoio E quando você tá grávida Você não tem isso Porque você não tem como respirar Já não respira normalmente Pra cantar Então fica pior Não tem como ter o apoio Porque eu não posso pressionar a criança Que tá lá dentro Então assim E eu ria tanto no show Inclusive no Divineta Gente Porque eu tava grávida Porque Eu tentava respirar Eu não conseguia E aí eu tentava dar a nota Eu não dava Eu começava a rir Se pegar a filmar Vocês vão ver que eu tô rindo Eu já sou uma pessoa Que eu canto o tempo inteiro rindo Porque eu amo o que eu faço Então assim Eu vou tá A não ser que seja uma música Que transpareça Uma história triste Aí a gente tem que respeitar A história da música E aí tem que cantar mais centrado, né? Mas eu constantemente canto sorrindo Porque eu amo cantar Então eu tô sempre sorrindo Só que quando Nesse show Eu lembro que eu tava Eu tava assim Porque eu tava Me roendo por dentro Porque eu tava desafinando E ao mesmo tempo Eu sabia que eu tava desafinando Muito Porque eu tinha uma filha Dentro de mim Que tava Ocupando um espaço Que não facilitava a vida E ao mesmo tempo Eu falava assim É automático, né? A gente erra Vê a falha E falou assim Ah, deixa pra lá A vida que segue Bota o sorriso de novo Vambora pra frente Que é o que tem que fazer, né? Mas foi engraçado Foi uma memória engraçada Que eu tenho Legal Eu queria agora Conhecer um pouco mais Da Mariana Porque a gente vê você no palco Aquela figura Retro A gente já sabe Que ela não é retro só no palco É retro na vida toda No mercado É retro na farmácia Dentro do lugar que vai Agora, eu queria fazer umas perguntas Pra conhecer mais sobre você Que essa é a ideia De a gente saber um pouquinho mais Do Rússio Já bateu um papo aqui De 44 minutos Faltam só 16 minutos Já Não é bom não Você viu ontem Uma hora do teu show Muito rápido É muito rápido Quando a gente gosta da coisa Vai muito rápido, né? É trinche isso Mas vamos lá Fala Onde você nasceu? Porto Alegre Rio Grande do Sul Caramba Eu jamais Imaginar isso Tá vendo? Que legal Eu sou natural Do Rio Grande do Sul E aí você veio pro Rio Pra Niterói, né? Você mora em Niterói? Vim direto pra Niterói Meu pai foi Meu pai trabalhava Na Xerox do Brasil Na época Ele foi transferido E em 95 Eu tinha 12 anos Ia fazer 13 anos A gente veio morar No Rio de Janeiro Na época Foi engraçado Porque eu vim direto Pra Niterói Direto pra região oceânica E eu morava Num apartamento Na rua Numa das ruas principais Grandes de Porto Alegre E aí a gente veio Você imagina a região oceânica Em 1995 Daqui de Niterói Não sei se você conhece Mas assim Era mato Era mato Era mato Aí eu lembro A memória mais marcante Pra mim Que eu olhava pra um lado Logo que a gente saiu Do aeroporto Chegando aqui Eu olhava pro outro E falava assim Meu pai ficou maluco Eu tinha 12 anos E eu falei assim Meu pai ficou maluco Porque ele trouxe a gente Pro meio do mato Que que é isso E hoje Eu não consigo Eu e Marquinhos Quando a gente casou A gente foi morar Nós morávamos em Pendotiba No início ali De perto do fórum E eu fiquei Um ano e meio Falando pra ele Vamos pra região oceânica Porque eu amo a região oceânica Vamos pra região oceânica E hoje a gente mora A gente Veio morar Em 2013 A gente veio morar Na região oceânica E eu amo Se me perguntasse Eu voltaria pra Porto Alegre Amo Porto Alegre Amo visitar Porto Alegre Minha família Tá toda lá Uma vez por ano Eu tento ir pra lá Pra poder Ficar um pouquinho com eles Minha avó Que eu amo Minha família toda Tá lá Mas voltar a morar Não Virei carioca Gosto de calor Não gosto de frio Legal Olha só Você é cantora Da banda Desde 2012 Desde 2012 Mas antes de 2012 E depois de 2012 Você trabalhou E trabalha Em mais alguma coisa? É Eu nunca A música Foi algo Que sempre fez parte Da minha vida No paralelo Porque Meu pai tocava baixo Então eu ouvia A banda do meu pai Tocando E eu cantava E eu era afinada Eu não era cantora Eu era afinada E aí quando eu vim Pro Rio de Janeiro Fazia bandinha Alguma coisa Mas eu sempre Meu sonho Era trabalhar Em comércio exterior Então eu fiz faculdade De administração Eu me estruturei Tirei diploma De professora de inglês Porque eu queria Trabalhar com comércio exterior E algumas coisas Aconteceram na minha vida Que quando eu saí Da faculdade Eu trabalhava Quando eu comecei A faculdade Eu comecei a trabalhar Numa loja de comércio Eu entrei como vendedora E fiquei lá Por quase dez anos E saí de lá Como gerente financeiro Não era foco Na minha vida Trabalhar com música Nunca foi E aí A Blood Mary Quando o Marquinhos Idealizou A vocalista da banda Era outra pessoa Né E aí ela não quis A pessoa que ele idealizou Não comprou a ideia Porque achou que Que se vestir de pin-up Ia ser brega Pra ela Né Porque não fazia parte dela E eu não Eu já tinha isso Desde O meu olho de gatinha Eu uso desde os 15 anos As roupas diferentes Eu uso desde Muito cedo Porque o Vintage Sempre fez parte Da minha vida E aí Ele quando Resolveu montar a banda Ele falou comigo assim Mô Ninguém quer Eu falei assim Cara Deixa eu cantar pra você Ele falou assim Não Você nunca cantou Você não tem Você nunca subiu Num palco pra cantar Você não tem noção De como é que é Lidar com o público Eu falei assim Ah Deixa eu tentar Se não der certo Você chama uma profissional Que tem conhecimento Na época Eu ainda trabalhava No comércio Eu trabalhava Na parte administrativa Ainda da empresa Não Eu já era Gerente financeiro Na época E aí Em 2013 Eu foquei Em Em É Autônoma Como eu trabalhava Cantando Nos finais de semana Porque eu já estava Em 2013 A gente já estava tocando Quinta, sexta, sábado e domingo Então tomava bastante o tempo Somado aos ensaios Que a gente tinha E eu já trabalhava Também com produtos de beleza Então eu saí Eu deixei de ter a carteira assinada Virei autônoma Aí chegou um momento Em que a banda Tomou conta da minha vida Que eu já não conseguia Mais nem trabalhar Com meus produtos de beleza E logo depois Veio a Maria Eduarda Então assim É 2015 Pra cá Vão fazer cinco anos Esse ano Que o meu foco É totalmente Cantar É ser cantora Eu não estudava Estudei Estou estudando Tenho uma coach maravilhosa Que me acompanha Na vida Que eu não consigo Me imaginar sem ela Me preparando Pra ser cantora Pra minha vida Ser toda voltada Para o canto mesmo Então hoje A minha profissão É cantora E eu não Abro mão disso Então O meu trabalho É totalmente Voltado pra música Totalmente Como Me realizar como cantora Bacana Muito bacana E quais são os três pontos Fortes da Mariana Eu sou teimosa Teimosa é forte ou forte? É forte É forte Porque Por eu ser teimosa Persistente Hã? Você é persistente Exatamente A teimosia Se transforma Numa persistência No qual Eu Busco sempre O melhor Eu sou Eu gosto muito De desafio Então Me faz focar Pra 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 algo melhor E eu Eu me vejo Eu não me via As pessoas Me fizeram Me fizeram Perceber Que A minha alegria É um ponto muito forte Na minha vida Porque Eu sou o tipo de pessoa Que você vai me virar Pra mim E vai falar assim Cara Minha vida tá acabada Eu perdi meu emprego Eu perdi meu apartamento Minha família não quer mais saber de mim Eu vou sentar Vou abraçar você Eu vou falar assim Vai dar tudo certo As coisas vão se resolver Então Fica tranquilo Que vai dar tudo certo Então Eu tenho Essa coisa De alegria De ser muito otimista Faz com que Eu acredito Que seja um ponto forte Em mim Isso também Acho que os três São esses Perseverança Eu gosto De desafio E o meu otimismo Bacana Parabéns Agora Infelizmente Eu tenho que perguntar Os pontos fracos Ai Eu sou Eu sou Eu sou Eu não sou dona da verdade Mas assim Como minha teimosia No ponto positivo Ela se transforma em perseverança No negativo Ela me transforma Numa pessoa complicada E Eu acho engraçado Que Eu falo pras pessoas Assim Meu marido comprou Só por ter casado comigo Ele comprou Acho que um terreno gigante No céu Porque Eu sou Eu pareço ser fácil Eu sou simpática Eu sou muito educada São coisas boas Que eu tenho Mas eu sou uma pessoa difícil Gente Eu sou capricorniana E quem conhece capricorniano Sabe que Capricorniano não é fácil E eu sou Sou muito difícil Eu não sou uma pessoa Da manhã Eu só acordo Eu só realmente Viro uma pessoa Depois das nove e meia Da manhã Antes de nove e meia Eu posso ter acordado Às cinco da manhã Você vai me dar bom dia Eu vou olhar pra você E eu falo assim Bom dia Não consigo É mais forte que eu O que mais? Ai meu Deus Não sei Eu acho que a minha teimosia Toma conta da vida Vale pelos três Vale pelos três Vale Porque é pesada Ela é bem pesada Agora uma pergunta Você disse Que foi Fudeu no palco A primeira vez Que não era cantora Fazer um teste Você ficou nervosa E durante esses Quantos anos? Oito anos De banda Você ainda fica nervosa Quando sobe no palco Dá aquele frisinho Na barriga Como é que você vive Com isso? Sempre Sempre Assim Eu É É como eu te falei Por ser muito verdadeiro Por ser Eu não sou diferente Do que eu sou no palco Por mais que as pessoas Só me vejam por uma horinha Duas horinhas Eu não sou muito diferente Do que eu sou no palco De brincadeira Eu sou muito brincalhona Eu falo verdade Então assim Se tornou mais fácil Mas Eu não consigo Tirar o frio da barriga Pode ser o tamanho Do show que for Pode ser o show De barzinho Que só cabem 50 pessoas no bar Pode ser o show Da praia de Caraí De Réveillon De Niterói Que são 300 mil pessoas A sensação O frio na barriga O nervosismo É sempre o mesmo É sempre o mesmo Porque Eu busco sempre Dar o meu melhor E por querer Dar o melhor Eu fico nervosa De falar assim Meu Deus E se eu não conseguir E se não der certo Então assim Isso me deixa Dar aquele friozinho Na barriga Mas assim Eu paro E falo Eu tenho que dar O meu melhor Seja onde for Seja o lugar que for Eu vou sempre Dar o meu melhor Então Vamos Firme e forte Segue em frente Sobe aí Pega o microfone Que vai dar tudo certo É assim que eu faço E no final Rola aquele Ufa Estou me zoando Porque quando a gente viaja Estou vendo aqui Agora que eu parei Para ler os comentários Estou me zoando Porque eu durmo Eu durmo bem Sabe Eu acho que O nervoso Me consome De uma forma Quando a gente Entra na Avon Os meninos Vêm batendo papo Vêm falando Vêm gritando E eu Cinco minutos Dentro da Avon Já dormi Mariana Falta só cinco minutos Para encerrar Nossa live Felizmente E eu queria Que você Desse um recado Para todo mundo Convidar Esses motoclubes A contratar A banda Por minha indicação Eu sou fã Dê os seus contatos Dê os seus sites Sua rede social Fala tudo Para todo mundo Se depois der um tempinho Eu vou fazer Algumas Coisinhas Uma brincadeirazinha rápida Com você Gente Então quem não conhece A banda Só buscar Instagram Facebook Hashtag Blood Mary BM Arroba Blood Mary BM A gente Traz sempre O diferencial O pessoal Fala Será que o som De vocês É de motoclube A gente tem Repertório Para todo mundo A gente tem Repertório Para casamento A gente tem Repertório Para aniversário A gente tem Repertório Para motoclube O que é rock E é bom Quando a gente Toca para motoclube Porque a gente Volta as raízes De rock and roll Que é muito gostoso Então assim Somado a isso A gente tenta Sempre levar alegria Levar energia Boa E emoção Para todo mundo Porque é isso Que a gente Quer levar A gente faz A gente toca Por amor Sim A gente recebe Por isso Porque é o nosso Trabalho Mas no final Das contas É o amor Que a gente dá Para a arte Que a gente ama Que faz com que O resultado Seja positivo Então se você quer Essa energia gostosa Essa energia positiva Vibração Vai com a gente Que vai ser bom E por favor Gente A gente está vivendo Um momento Diferenciado Na vida de todo mundo Mas essa Essa coisa Toda que a gente Está vivendo Vai passar Daqui a pouco Hoje é dia internacional Do abraço Daqui a pouco Vai estar todo mundo Vai demorar um pouquinho Mas daqui a pouco Vai estar todo mundo Podendo se abraçar de novo Estar junto Isso aí Então assim Galera também Dos motoclubes Paciência Porque Eu sei que é muito difícil Você ter o seu evento Cancelado Mas É por conta Desse momento Que a gente está vivendo E com certeza Quando liberarem As coisas vão ser Muito melhores Porque Nós como ser humanos Evoluímos E a gente vai Dar valor Às coisas Que antes A gente não dava Por conta de tudo isso Que a gente está vivendo Então vejam o lado positivo E vejam que isso Vai trazer muita coisa Boa para a gente E é isso O recado que eu tenho Para dar Redes sociais Arroba Bloodmere BM Só botar Arroba Bloodmere BM Que aparece Tanto no Instagram Quanto no Facebook Vai achar a gente lá Eu vou daqui a pouco Porque eu ainda estou aprendendo A mexer nessas coisas De Rede social Aí eu boto aqui O Amor Você está aí Amor Que eu vi que você está online Bota aí Bota o nosso Nossas redes sociais Nos comentários Por favor É uma pena Que agora o Instagram Quando ele se encerra Perde todos os comentários A gente não consegue ler tudo Vamos ver se vocês tomam Uma hora Antigamente ficavam Por menos 24 horas Agora só É, pois é Ô Maria Tem dois minutos só Nota de 0 a 10 Para você Nos seus sete Pecados capitais Rapidinho Luxúria 0 a 10 Luxúria Ai Jesus Não sei Cinco Avalesa 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 A Três Gula Dez Preguiça Dez Peira Sete Inveja Três Graças a Deus E finalmente E finalmente Qual faltou? Ai Jesus Já me perdi Fiquei tão emocionada Em tudo que já me perdi Vaidade Vaidade Graças a Deus Graças a Deus Eu também acho que Estou nos três Porque me chamam a atenção Da falta de vaidade Da pessoa Mas eu estou melhorando Eu estou melhorando Eu acho que você tem Dez De vaidade Não? Você está toda Sempre Parabénsada Toda arrumada Porque estão me trabalhando Porque eu normalmente Faço só um olhinho de gato E acabou E essa é a vida Agora já estão Não Você tem que se cuidar Tem que tratar E eu estou evoluindo Eu vou chegar no dez de novo Pode deixar Muito obrigado Para a sua entrevista Está encerrando Faltam alguns segundos Menos de um minuto Muito obrigado Por você ter permitido Que eu entrasse na sua casa Soubesse da sua vida Batesse esse papo Muito obrigado Tá bom? Obrigada Roberta A você pelo carinho Eu tenho até hoje A primeira vez que a gente se viu Que você me entregou O chaveirinho da rádio Eu tenho até hoje O chaveirinho da rádio Eu lembro Muito obrigada Pelo carinho de coração Obrigada pelo apoio Que você dá para a banda E sempre que precisar Eu estou aqui Pode gritar Muito obrigado Muito obrigado De coração mesmo Mariana Obrigado a todos da banda Parabéns pelo trabalho de vocês E até a próxima E nos vemos por aí Pelos palcos Do rock and roll Do motociclino Faltam 28 segundos Manda um beijo 20 segundos de beijo Vamos embora Beijo Abraço Beijo gente Uma boa noite Um beijo Um abraço enorme Obrigada Valeu Obrigado Obrigado a você Obrigado Tchau Beijo Tchau 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 Tchau